Hoje estamos aqui no Blitz Music Bar, é claro, para a grande cobertura dele, Ramon Dias, com um grande evento, o quebrando e arrochando. E convido todos a acompanharem agora aqui conosco, na tela, é claro, do Baianidade FM. Se fala de quebrando e arrochando, é claro que o arrocha é com ele, Cart Love, o homem mais estourado, e é claro, hoje aqui nesse grande evento. Que bom ele ver de novo, né irmão? Você é um cara bacana, portas abertas para vocês sempre, gosto muito de você. Até a fofoca que ele solta, ele solta com fundamento, né? Procurando saber antes, isso é bom demais. Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Conte com a gente sempre. Hoje a gente vai tomar uma, né? Relaxar um pouquinho também, curtir. Aproveitando, é um evento que tem aí Ramon Dias, né? Organizando, é um projeto novo, e você vem junto, essa semana estava na casa de Tiago Aquino, com o projeto, e agora aqui no Blitz Music Bar. A gente tem uma história bastante. bacana com o Blitz, né? A gente já fez eventos maravilhosos aqui. O Blitz se reformou, né? Tá linda a casa, parabéns a toda a turma do Blitz. É uma das melhores casas que tem pela região aí, se não a melhor, né? Muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Junto com o Ramon, com o Vitor, né? Amigos realizando esse evento. Show de Sete Cássio, né? Se não gosta também de caminhar. Show de Leozinho estreando aí. Então a gente tá muito feliz. Amanhã já vai pro Vitória da Conquista, participar de um grande festival lá, junto com o Unha Pintada, Silvano Salles, Larissa Gomes, turma super massa. Muitas coisas boas chegando por aí. Disco novo, né? Mês que vem a gente vai lançar um projeto novo também com participações, né? Tiago Aquino vai estar, entre outros grandes nomes aí. Então tô muito feliz. Então faz assim, ó. Canta uma musiquinha do Cart Love, que é o homem, olha. Esse daqui é o homem da sofrência, da rocha, é do amor. Hoje eu quero o meu bebê de volta. Aguarde, vocês vão ver ao vivo agora. Simbora! Eu quero o meu bebê de volta. Aguarde, você vai te tomar. Eu quero o meu bebê de volta. Aguarde, você vai te tomar. Tchau, tchau.